E aí, onde está aquele filho de uma bruxa, Dora Odin-san? O que você disse? E aí, seus filhos de uma bruxa, porque esse episódio, vou te dizer, Daniele, esse episódio, o Arif, fez eu sentir o Gabrielzinho criança, porque, galera, fazia tempo que eu não assistia uma animação que eu me rachava de rir, sério. Esse aqui, poderia ser o primeiro episódio que o próprio Vigia poderia ter mentido pra nós. Porque se ele começasse falando, que por causa que Thor nasceu separado do Loki, poderia causar o fim do universo. Eu, quando assisti pela primeira vez, eu tinha entendido isso, porque, pô, me dá um desconto. Quando eu tô assistindo, eu tô já escrevendo aqui as paradas pro canal pra fazer os vídeos. E às quatro da manhã. dormindo só quatro horas, porque, pô, sacanagem. Aí eu assisti pela segunda vez e não, ele não falou nada, que por causa que o Thor tinha separado do Loki e acabou causando o fim desse universo. Nada a ver. Até porque chega no final, você fala, ué, não aconteceu nada demais o episódio inteiro. Foi basicamente um filler da zoeira. Foi um episódio da zoeira. E eu acho que, eu acho que, Daniele, que pra criar esse episódio, a galera da Marvel deve ter pensado o seguinte. Pô, o Thor Ragnarok foi o melhor Thor que a gente fez. E se a gente pegasse o Thor de Thor Ragnarok e multiplicasse ele por 10 e colocasse no começo do universo da Marvel, o que aconteceria? É exatamente isso aqui que iria acontecer. Um Thor da festa. O que foi esse boom? Soltou um boom? Não, eu não fiz boom. Você fez boom? Você sempre faz boom? Eu nunca solto boom, só escondido. Porque aqui temos já o começo do episódio, que é onde se situa tudo isso. O Thor está no começo de Thor 1. Até porque, quando aparece lá a Jane Foster, que está analisando os eventos e tudo mais, é o exato começo de Thor 1. E ela fala o seguinte, que ela iria telefonar pra SHIELD. Ela queria conversar com a SHIELD. Só que eu te digo, a Jane Foster não conhecia a SHIELD. E a SHIELD era uma organização secreta. Então ela não conseguiria simplesmente pegar e ligar pra SHIELD, entendeu? É, tipo, digamos assim, o primeiro erro barra diferença entre universos que a gente consegue lidar aqui, né? E já perceber, comparado com o universo original da Marvel que a gente conhece. Aqui nós temos outra diferença desse universo pro universo que a gente já conhece. Porque o Thor não acaba caindo no Novo México como é no primeiro filme de Thor 1. Ele acaba caindo em Las Vegas por motivos bem diferentes. Porque ele vai dar uma festa que vai durar muito tempo na Terra. É festa em Midian! Agora o motivo. Em Thor 1, o Thor vem pra Terra porque Odin baniu o Thor. Porque ele tinha chamado ele de um velho burro bobo e não sei o que. E Odin proibiu o Thor de ficar em Asgard e tirou os seus poderes e baniu ele pra Terra. Aqui não. Aqui o Odin acaba hibernando no mesmo período e tudo mais que é em Thor 1. E ele acaba enviado vindo pra Terra pra curtir a parada. Tanto é que esse episódio é tão zoeiro que a Marvel simplesmente pega a friga e fala assim, legal, meu marido vai dormir por séculos e eu vou lá curtir com as minhas tias, com as minhas primas tomando uns vinhos lá não sei aonde, tá ligado? Mostra que até a friga é da zoeira. O Thor fazia a mesma coisa, só que do jeito dele. Olha, eu não vou ser como ele, tá bom? O rei chato? Ahn, ahn. E uma parada que eu achei legal foi o Vigia dizendo que o Thor e o Loki sempre foram destinados a estarem juntos e serem irmãos. Até mesmo aqui nessa realidade, o Thor e o Loki são irmãos, só que de outra mãe. Ah, vem me encarar. Eu não acredito que você veio, Loki. Você é absolutamente o melhor. Você é meu irmão de outra mãe, cara. Eu falo sério, é sério. Ah, irmãos para sempre, irmão. A brincadeira, porque o Odin simplesmente, tudo isso aqui começou a ser diferente só porque o Odin não adotou o Loki e roubou o Loki do gigante de gelo. Cara, é muito massa a relação dos dois nesse episódio. Muito massa, é melhor a relação dos dois. Porque é o seguinte, como o Loki nunca ficou em Asgard e ele se sentia diferente, porque ele era diferente dos outros asgardianos, ele sempre buscava aprovação e atenção e amor das pessoas que não queriam dar aquilo para ele. Então ele não precisou se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa má, uma pessoa do mal para chamar atenção e ser amado. Ele sempre foi amado pelo seu pai e pelos gigantes de gelo e por isso ele nunca se tornou um vilão. Tanto é que quando ele apareceu ali no episódio pela primeira vez, a Dany achou que ia dar merda, porque ele já chegou zoando com o Thor. E não, não, nunca esse Loki ia ser vilão do mal, porque simplesmente não teria motivos para ele ser. É isso. Garota da terra, você não teria uma amiga? Você sabe, para a gente sair em dupla? E não esquece de se inscrever no canal agora e aproveitar as nossas novas coleções aí, ó, com as estampas mais daora, as nerds que existem no Brasil para você poder usar no seu corpo maravilhoso. Eu sei, eu sei. Seu corpo é maravilhoso, vai ficar mais ainda com as nossas camisas. E eu acho muito interessante esse episódio aqui para mostrar como que são realmente os Asgardianos. Porque é o seguinte, os caras têm tudo eternamente e os caras vivem eternamente. Então, basicamente, os caras estão nem aí para as coisas. Tipo assim, aquele Odin que obriga o Thor a seguir regras e governar os nove reinos e tudo mais, é tudo bullshit, porque os caras estão lá centenas milésimos de anos e só curtindo a vida. Basicamente, a galera só curte a vida em Asgard e mostrou bem isso para nós. Ah, e um detalhe, explodidor de cabeças nesse episódio, que, cara, explica muita coisa, é ver uma referência zoeira que a própria Marvel fez, de uma referência que nunca deveria ter existido, que a própria Marvel falou assim, É, vamos levar isso na zoeira e tentar consertar no próximo filme. É a manopla infinita do Thanos lá nos cofres de Asgard, que aparece aqui nesse episódio também, cara. Tá lá a manopla, com todas as joias do infinito. E aí a Dani me disse, ah, mas pode ser fake. Realmente pode ser fake, igual fizeram lá no universo principal da Marvel. Mas e se essa manopla não for fake e realmente ter todas as joias do infinito? E se não for isso? No Asgard por séculos. E olha, a coisa mais interessante que ele já fez foi adormecer. Porque daí já explicaria o motivo de várias coisas. Da nébula tá curtindo lá na festa com o Thor na Terra? Porque o Thanos não estaria atrás das joias do infinito, porque o Odin já conseguiu todas. Você pode me ajudar? É, acho que ouvi meu pai me chamando. Boa sorte. E ali fica uma outra pergunta, Daniele. E se o Odin, pra conseguir a joia da alma, ali pra pôr naquela manopla do infinito, e aquela joia da alma for real? E se o Odin não matou a própria Arrela pra conseguir a joia da alma pra botar ali na manopla? Tá devagando demais, cara. Teorias. É o que eu faço de melhor ou de pior. Eu tenho que dizer, às vezes eu sinto falta desse otimismo. E lembrando, isso aqui é um outro universo, daí o Thanos não estaria atrás das joias, porque o Odin já conseguiu todas as joias. Ninguém ousaria atacar Asgard, porque teria todas as joias. E seria um motivo ali da própria Nebula tá curtindo a festa, porque, ué, e aí? Tô de boa. E seria um outro motivo da própria Valkyria estar ali no meio daquela festa, porque, tipo, a Arrela já morreu. Entendeu? Então, é isso aí. Não teria mais motivo pra existir as Valkyrias em Asgard. Simplesmente isso. E uma coisa da hora, é que nessa festa que tá tendo ali no planeta Terra e tudo mais, a gente consegue ver vários personagens da Marvel tacando terror. Principalmente personagens do universo, né? Tipo, na galáxia. A gente consegue ver a Valkyria, a gente consegue ver o Drax, a gente consegue ver o Rocket Raccoon morto na pia ali do hotel com o Thor. A gente consegue ver o Loki, a gente consegue ver o próprio Grão Mestre com o braço direito dele com o bastãozinho zoado lá. A gente consegue ver o Howard, o Pato, se casando com a Darcy. Essa é a coisa mais aleatória possível. Esse episódio é o mais aleatório possível que existe. Tem Skrulls, tem os saqueadores, tem simplesmente todo mundo ali curtindo uma festa na Terra. Tem amantes, tem a Yesha, que é aquele povo lá dourado que aparece lá em Guardiões da Galáxia 2. Tá simplesmente todo mundo no planeta Terra numa festa com o Thor. Aí você não quer me dizer que não seria à toa da mulher me chamar a própria Capitã Marvel. Porque, galera, é simplesmente uma invasão alienígena gigantesca de todas as raças alienígenas que existem invadindo ali a Terra. Cara, tem até o Sutur, Daniele, tem o Sutur paquerando a estátua da Liberdade lá no meio. E você quer me dizer que não há motivos pra chamar a Capitã Marvel? Porra, o Nick Fury ficou em coma, provavelmente, por causa que o Korg quis fazer bomba na piscina ali. Então antes que alguém se machuque, eu preciso que... Aí uma coisa que eu fiquei pensando. Cara, como é que o Thor pode ser digno do Mjolnir sendo tão bobão e trouxão desse jeito? Porque não é possível o cara ser digno de ser um deus, entendeu? Um erguer o Mjolnir. Aí eu fiquei pensando. Mas, cara, isso aqui acontece antes de Thor 1. Em Thor 1, o Odin bane o Thor pra Terra. Porque ele não era digno de ser um deus, porque ele era muito babaca. Aqui o Thor não é babaca. Ele só é felizão. Ele só é bobão, entendeu? Pessoal, olha, eu vou escorregar naquele prédio pontudo. E não teria motivos pro Odin botar um feitiço pro Thor ser digno de ser um rei. De ser um rei de Asgard, de ser um herói. Não teria motivos pra isso. E o Thor nunca foi babaca com o Odin. Ou seja, o Odin nunca botou o feitiço no Mjolnir dele ser digno. Fentiço. Um feitiço. A galera me zoa. Feitiço. E aí, ele não teria esse motivo pra quê? Pra quê? Simplesmente nenhum. Então ele pode simplesmente ter um feitiço tipo assim. Ah, só tá ali pra... Só o Thor pode levantar o Mjolnir. Talvez seja só isso. Sabe do que precisa? Uma bebida forte em duas semanas no Havaí. Uma referência super da hora que eu curti nesse episódio é a tatuagem que o Thor e a Jane Foster acabam fazendo. Que é, um é mágica e o outro é ciência. Uma explicação muito interessante pra uma referência lá em Thor 1, quando o próprio Thor fala pra Jane Foster que magia é simplesmente uma ciência que a pessoa ainda não conseguiu descobrir e desvendar como funciona. Muito da hora essa referência, sério. Top. Ah, é mágica. Eu amo mágica. Você construiu isso sozinha. Com licença. Chega lá o Loki do nada. Aí ele aparece lá o Loki gigante de gelo. E tem algumas coisas muito interessantes. Esse Loki que aparece, ele não consegue fazer magia. Nenhum tipo de magia. Esse Loki não aprendeu a magia com a Frigga. Porque quem ensinou a magia pro Loki lá que nós conhecemos foi a Frigga. Ele nunca estando em Asgard, ele nunca aprendeu magia. Ou seja, esse Loki que aparece, ele é só um gigante de gelo qualquer. Só isso. Ah, irmãos para sempre. Irmãos para sempre. Para sempre. Ali tem outra coisa. Esse Loki gigante de gelo pode ser o Loki gigante de gelo que apareceu lá na série de Loki como uma das variantes do Loki. Vai dizer. Vai dizer. Faz total sentido. Já que a série do Loki aborda multiverso. Por que não esse Loki ser o Loki lá da série de Loki? Ah, o bicho pegou. Lá vamos nós. Ali chega então agora nesse episódio. A Capitã Marvel. Mais conhecida como Mela Festa. Sério, mulher. Como? Como? Não é possível um episódio ser tão aleatório. Mela Festa. Pronto, falei. E eu vou dizer, chegou na melhor parte do episódio que foi ver a luta do Thor contra a Capitã Marvel. É tipo assim, pô, vai embora daqui amigão. A festa acabou dele. Ah, sua Mela Festa, não sei o que. Daí ela dá um soco, o cara voa. Aí a galera dá risada porque começou uma briga. Simples assim. A galera, não, não, vamos proteger o Thor. Não, 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 não. É o príncipe de Asgard. Pô, vamos proteger o cara. Não. A galera dá risada. E foda-se. E fica assistindo, né? E fica assistindo a mulher batendo no maluco. E simplesmente começa uma luta aleatória. Que até derruba a Stonehenge lá, as pedrinhas da Inglaterra. Que ninguém faz sentido. O que é aquilo? O cara simplesmente derrubou as pedras. Só pra derrubar as pedrinhas da Capitã Marvel. Tipo. O Thor nem é do mal. Ele só é zoeiro mesmo. Ele derrubou as pedrinhas. O martelo orangue. Martelo orangue. E, mano, sério. É muito bom, né? É muito bom esse episódio. Mas eu só tenho que dar um pequeno empurro. O interessante é que nessa luta não acaba. Ela não tem um final. Não mostra quem venceu a luta. Simplesmente ficaria a pergunta aqui. Quem venceria uma luta? A Capitã Marvel ou o Thor? Porque tem algumas coisas nesse episódio que me deixa ficar pensando. A Capitã Marvel fala que ela nunca chegou a usar o poder dela de fato nessa luta. Porque se ela usasse, acabaria criando uma cratera na Terra. Se eu usar todos os meus poderes, eu abro uma cratera nesse planeta. Derrubar o cabeludo baladeiro não valerá as fatalidades. Aí eu penso. A Capitã Marvel, no meio dessa luta, acaba absorvendo a energia do Mjolnir. Ela simplesmente absorve os raios do Thor. Ele aumenta o raio e ela fica lá de boas. De boas. Aí eu fico pensando. O Thor não conseguiria derrotar a Capitã Marvel porque toda a magia que o Thor tem, ela absorveria e não causaria nada. Além do fato dela absorver a energia e ficar mais poderosa ainda. Todo o golpe que a Capitã Marvel dá, tem energia no meio. Ou seja, é os golpes extremamente poderosos que afetam o Thor. Ou seja, o Thor para derrotar a Capitã Marvel, teria que derrotar na força física bruta. Mas será que a Capitã Marvel conseguiria derrotar o Thor? Porque o Thor é um deus asgardiano. Até que ponto ele conseguiria absorver a luta e as energias da Capitã Marvel ali também, entendeu? Ficaria aqui a questão. Até porque nenhum é do mal. Então nenhum acabaria matando o outro. Ou seja... Como é essa? Boa jogada, né? Bate a Lorangue, sacou? Olha, cara, eu vou contar até três e você vai abaixar o martelo. Então pergunta, tipo, tá, beleza, Capitã Marvel derrota o Thor. E aí, a galera ia embora? É, ou ia ficar bravo e ia destruir a Terra, entendeu? Sei lá, tipo... Sei lá. A melhor solução foi a que eles encontraram para esse episódio, chamar a mãe do Thor. É essa. Foi a melhor solução deste episódio. Porque, tipo assim, o Thor querendo consertar o planeta inteiro. E ele simplesmente fala, galera, ele usa os poderes dele para avisar que a mãe dele está chegando. Vocês irão me ouvir. A minha mãe está vindo. E aí, ele faz a galera arrumar tudo. Ele arruma a torre de pisa. E aí, ele chega lá numa escolinha. Numa área ali, sei lá, medieval, com um treco antigo lá. E ele fazendo aulinha do professor Thor. É isso. E aí, a galera fala até com vozinha de criança. Oi, Friga. Tipo, sério, gente. A que ponto nós chegamos? A que ponto o Arife chegou? Todo mundo, diga olá para a minha mãe. Olá, minha filha. Depois desse episódio, nenhuma teoria sua dá para... Não, não dá. Nenhuma. Toda teoria que eu já falei aqui no canal, que você falou que era trouxa, idiota, retardada. Meu amigo, depois dessa, simplesmente, é tudo possível. Exatamente. Me desculpa. Me desculpa. Porque chega no final do episódio, acho que vai terminar tudo Felizes para sempre, mas não. Chega do nada. Um Ultron barra Visão, com todas as joias do infinito, do mauzão lá. Receio ter falado cedo demais. E eu só queria dizer, isso aqui é basicamente o início do final, do começo do multiverso da loucura. Meu Deus do céu. Não, entendeu? É, porque eu vou ter que separar só um vídeo para explicar todo esse rolê do Visão, do Ultron. Porque eles não são desse universo, é de outros. E é, trabalho para o Doutor Estranho. Mais trabalho para o Doutor Estranho. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Aproveita para comprar aqui, ó, as nossas novas camisas que estão lá na loja. Lançamos três estampas super da hora. Vai lá conferir, comprar a sua. Até o próximo vídeo e... Chica-chica!